O pessoal tem muita dúvida nessa questão. Lucas, o que é um vaso K7? Como é que é o vaso do motorhome? Então vem aqui e eu vou mostrar pra vocês. O vaso K7, galera, é um sistema que você retira os detritos por fora do carro. Então, por exemplo, tá aqui, ó. A gente consegue retirar a caixa de detritos, né? Essa daqui é a caixa de detritos. Cabe mais ou menos aqui uns 25 litros. Então você vai até um outro vaso, você direciona, você direciona aqui, ó. Olha aí, galera, vou mostrar pra vocês hoje uma Renault Master ano 2011. Essa montagem ficou muito legal, galera. Então presta bem atenção nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, já clica aí no joinha. Já clica no inscreva-se. Você que não é inscrito aqui no canal Motorhome Sonho. Galera, essa montagem aqui, ela ficou diferente das outras montagens que a gente vem montando aqui na garagem Motorhome Sonho. O teto, ficou tudo muito diferente. Vocês vão comprovar isso daí. Vou mostrar pra vocês. Galera, essa Renault Master aqui é uma 2011. Eu, particularmente, acho essa frente zóio dona aqui uma das mais bonitas. Até mais bonita do que essa última frente que aquela lanterna interessa aqui. Eu gosto bastante dessa frente aqui. Inclusive, eu já tive uma van dessa daqui, desse mesmo ano, quando eu tinha empresa de transporte. E o legal dessa van aqui é a economia. Você que tem Renault Master vai comprovar o que eu tô falando aqui. Esse modelo de Renault Master aqui, que é o motor 2.5, se não me engano, 2011. Esse motor é o mais econômico da categoria. Eu tinha uma van dessa daqui, eu cheguei a rodar 1.150 km com um tanque. Ela fez uma média de 12.7 com 1 litro de diesel na estrada. Essa economia é fenomenal. Galera, vou mostrar esse carro aqui pra vocês e mostrar os diferenciais em relação aos outros carros, tá? Então, esse carro aqui, nós deu uma caprichada no madeirado, tá? Então, colocamos aqui uma fórmica madeirada. Todo o carro foi montado compensado naval, tá? Na parte de dentro aqui, ó, a bancada da pia, foi colocada uma bancada com esse material que chama-se silestone, tá? Uma pedra branca, ficou muito legal, branca, brilhosa, ficou muito legal. Colocamos aqui, ó, aquele fogão Venates, duas bocas. A bancada da pia aqui, ela ficou com mais ou menos 1.30, tá? 1.30, mas ficou uma bancada legal, por quê? Porque a geladeira, nós colocamos aqui do outro lado. Essa geladeira aqui, ó, uma geladeira duplex com o freezer aqui em cima, ó. Tá até saindo fumaça aqui. É um jeito especial isso agora, hein? Tá gelado o negócio. E aqui em cima, ó, o micro-ondas. Tem até um papelão aqui, ainda não foi utilizado o micro-ondas, então tá tudo certo. Na parte de cima aqui, ó, o ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui é um ar-condicionado do carro, original do carro, que sai aqui pra trás. E o legal desse carro aqui, galera, é isso aqui, ó. Até bati a mão aqui, ó. De tanta empolgação. O legal desse carro aqui, que eu achei bacana mesmo, foi a questão aqui do teto, galera. O teto desse carro, ó, ficou muito legal. Colocamos aqui esse material. Colocamos também essa sanca de LED, né? Na parte de baixo dos armários aqui também foi colocado luminária de LED, pastilha de vidro. A torneira desse carro aqui é uma torneira monocomando com água quente e fria. É a torneira gourmet, hein? Exatamente. Foi colocado aqui também um dispense de detergente, tá? Aqui no banheiro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro aqui. O banheiro desse carro aqui, ele tem um vaso cassete. Além do vaso cassete, tem uma piazinha retrátil, tá? Tem a pia retrátil. Espelho, tomada, aquela potinha legal da tela Max. E o diferencialzinho aqui, ó. O piso em fibra com rebaixo, ralo de clique. Aqui nessa parte aqui, ó. O nosso... a nossa ducha, né? A nossa ducha pra tomar aquele banho. E esse detalhe que vocês colocaram aqui de pastilha ficou muito bacana, hein, Lucas? Foi legal esse detalhe da pastilha aqui. E, galera, muita gente que não conhece o nosso trabalho tem essa dúvida. Lucas, a água é quente ou é fria? A água do motorhome é quente e fria, tá? Então, pra você tomar teu banho aqui, água quente e fria. Ou você mistura as duas pra sair aquela aguinha morna, né? Não é melhor uma morninha. Então, tem aquecedor de passagem no motorhome onde esquenta a água pra você tomar banho. Tanto aqui no banheiro, quanto a cozinha aqui também sai água quente e fria. A cuba que a gente coloca aqui nos nossos motorhomes é uma cuba profunda, padrão 17 centímetros. Uma cuba grande, né? Aqui na parte de trás aqui, galera, colocamos aqui, ó. Um nicho desse lado aqui, climatizador. E do outro lado aqui, e do outro lado aqui, ó, colocamos ali o guarda-roupas, né? As guarda-roupas aqui, ó, com cantos arredondados. Tanto o guarda-roupa quanto os armários, todos eles com cantos arredondados. E é diferente esse canto aqui, correto? Exatamente, cantinho arredondado aqui, pra dar um design melhor, né? Pra evitar com que você aqui, tanto os cantos dos armários, o canto do banheiro aqui, ó. O canto aqui da nossa bancada. Sempre tentando deixar mais redondinho, porque a gente tá num ambiente pequeno, né? Esse deslocamento pra lá, pra cá, você acaba esbarrando, assim, né? E vale lembrar isso aí mesmo, porque a gente vê muito projeto de quina ainda, né? E não pode ter a quina viva num projeto desse. Sim, essa quina viva acaba... você vai esbarrando, vai machucando, né? Aqui não. E eu vou mostrar um negócio interessante pra vocês, que é a questão do vaso K7. Vamos lá fora lá, ô Michelangelo. O pessoal tem muita dúvida nessa questão. Lucas, o que é um vaso K7? Como é que é o vaso do motorhome? Então vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. O vaso K7, galera, é um sistema que você retira os detritos por fora do carro. Então, por exemplo, tá aqui, ó. A gente consegue retirar a caixa. De detritos, né? Essa daqui é a caixa de detritos. Cabe mais ou menos aqui uns 25 litros. Então você vai até um outro vaso. Você direciona. Você direciona aqui, ó. Você vai abrir essa tampa. E você vai despejar todos os detritos por esse sistema aqui. Depois você enxágua. Fez o enxágua corretamente. Coloca novamente no lugar. Fechou. Isso daqui é o famoso vaso K7. Igual aqueles vídeo K7 antigos. Então pra quem ainda não tá entendendo, isso aqui é onde vai... Aquele vaso K7 que você puxou é onde vai ficar a feijoada. E eu vi hoje depois que o cara fez aquele lanchão. Aqui é onde fica todo. E o detalhe é o seguinte. A pessoa pergunta pra você. Pô, Lucas, não vai ficar um mau cheiro? Não. Porque utilizamos ali um produto químico. Tá? Um produto químico ali dentro. Pra conseguir deixar tudo... Pra dissolver tudo que cai lá dentro. Dissolver e deixar... Líquido, né? Tudo líquido. E não deixar subir mau cheiro, tá? E aí você consegue fazer o descarte, a limpeza, a higienização do seu motorhome, tá? É bom lembrar porque tem gente que acha que o motorhome... É só tem um lado bom, né? O motorhome tem um lado bom e tem um lado de trabalho. A vida é assim... Esse lado aqui mesmo é o pior de todos, correto? É só uma questão de, assim, costume, né? Não é nem a questão de ser o pior ou o melhor. É a vida. Mas tem gente que tira o paroímpa pra ver quem vai. Geralmente quem viaja no motorhome vai tirar um paroímpa aí pra saber quem é que vai resolver esse... Lucas, essa grelha aqui. Eu tô vendo que tem a outra lá atrás, mas tem mais uma aqui. Essa daqui é uma grelhazinha da geladeira, tá? A geladeira fica nessa região aqui. Colocamos essa grelha justamente na parte da geladeira aqui. Legal. Galera, esse carro aqui, tô mostrando pra vocês. E é bom lembrar que eu já tava até esquecendo. Esse carro aqui tá pra venda, tá? Por apenas 230 mil reais. Você pode ficar com esse motorhome aqui completinho. Do jeito que tá aqui. Você pode até trazer tuas malas. Já botar aqui dentro e cair na estrada, sair pra viajar. Já vai com placa solar. Duas placas solar de 155. Já vai com baterias estacionárias. Duas baterias de 240 cada, tá? Já vai com carregador externo bivolt. Climatizador. Geladeira. Inversor. Inversor. E falando em inversor, se eu quiser usar um notebook, por exemplo, 110 ou 220, tem essa possibilidade? Pode usar notebook, pode usar cafeteira. O que você precisar usar de coisa ali, carregador, sei lá. O que você precisar, tem energia no motorhome e vai funcionar todo o sistema. Galera, se você gostou desse carro aqui, ele tá disponível pra venda. Não somente esse, tem outros também. Tem aquela Sprinter ali, tem a outra Sprinter 416, tem a Ducato ali. A garagem motorhome e o sonho está sendo reformulada agora. E eu abri esse espaço aqui justamente pra receber vocês. Então, nossos contatos tá na descrição do vídeo. Vocês entram em contato. Ah, Lucas, quero ir ver um outro home. Quero tentar fazer um orçamento, montar um outro home pra mim. Você vem pra cá. Que você vai conseguir olhar todos esses carros aqui. Vai conseguir ter uma ideia do que você quer montar. Eu vou te ajudar aí, de repente. Eu vou te ajudar você a decidir o que fica melhor pra você, o que não fica. E assim, olhando esses carros aqui, você vai conseguir, através deles aí, clarear um projeto aí na tua cabeça. E a gente monta pra você. Caso você não queira comprar nenhum desse daqui, a gente monta um sob medida pra vocês. Mas a Renault Master tá disponível aí. O contato tá na descrição do vídeo. Galera, curtiu esse vídeo? Já clica no joinha. Sabe alguém que tá procurando um outro home bacana, quer viajar? Já manda esse vídeo pra ele. Tamo junto. Forte abraço. Positividade sempre. Valeu.